E os Correios registraram lucro de mais de R$ 3,5 bilhões em 2021. Foi o melhor resultado dos últimos 22 anos. Com muito suor e o esforço de toda a equipe dos colaboradores, temos conseguido fazer com que a empresa retome a confiança e a credibilidade junto aos brasileiros. De maneira estratégica, as primeiras providências adotadas pela diretoria executiva foram justamente recuperar a estatal economicamente e financeiramente, garantindo sua sustentabilidade, realizando ajustes em processos na estrutura e nas finanças da companhia.